Um acidente de trânsito, e essa história, ela tem alguns elementos que são curiosos. Por quê? A gente vem falando sobre a quantidade de pessoas que se envolvem em acidente e que, infelizmente, acabam perdendo a sua vida. Eu quero que você preste atenção nessa história, pra você entender alguma coisa, e aí eu já volto a falar sobre esse assunto. Infelizmente, uma pessoa acabou morrendo, isso foi no centro de Joinville. Veja. O acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas Doutor João Colim e Tijucas, no bairro América, por volta das 11 horas da noite de sábado. A mulher de 37 anos, que estava em um dos carros, chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Segundo a polícia militar, o carro que a mulher estava, junto com um homem de 38 anos e uma criança de 9, teria passado no sinal vermelho, o que causou a colisão. O motorista do outro veículo envolvido fez o bafômetro, que deu negativo. Quando eu digo que tinha alguns elementos curiosos, é exatamente isso, e não é a primeira vez que isso acontece. Na semana passada, duas situações foram parecidas. Sinal fechado, bem na altura dos olhos do motorista, e as pessoas ultrapassando o sinal vermelho. Por que é que isso está acontecendo? Não é? Está faltando o que para as pessoas que dirigem os carros? O que está provocando essa desatenção? O que é que está causando isso? Porque, curiosamente, na semana passada, duas situações envolvendo sinal vermelho. Na semana retrasada, teve o rapaz da motocicleta, que também furou o sinal vermelho em altíssima velocidade, e se arrebentou todo. Eu não sei se as pessoas estão realmente desatentas ao que está acontecendo, ou se são muitas preocupações, e essas preocupações estão tomando a concentração dessas pessoas. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Independentemente do horário, se é de manhã, de tarde, de madrugada, a gente tem que se atentar a essas questões, porque, infelizmente, pessoas estão perdendo suas vidas, e eu fico muito triste por essa família, que infelizmente recebeu a notícia da morte dessa pessoa. É lamentável, triste mesmo.